Vai, aperta pra baixo, aperta isso, fica bem, deixa ligado. Vamos lá galera, ó, o Matheus ligou. O carro tá saindo, olha, meu Deus, aqui ó, a água bateu aqui, ó, já mudou a cor dele, Matheus, ó. Água gelada, vamos colocar mais, mais uma vez, gente, bora lá, rápido, antes que acabe a água. Cuidado aí, Matheus, pro carrinho não pegar da sua cabeça, se ele sair da pista. Olha, agora sim, Matheus! Ha, 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 é, Matheus? Acabou! Ó, ó, caramba, como é que ele ficou? Acabou, ó, acabou. Olha só. Acabou. Acabou? E se a gente fazer o seguinte? Vamos mergulhar ele direto na água. Ó, ih, ele mudou tanto de cor, Matheus, agora. Água gelada, água gelada, água gelada. Olha, Matheus. Nossa, ficou muito lindo, Matheus. Presta ele aqui, deixa eu mostrar aqui pro pessoal aqui. Uau, calma aí, deixa eu molhar ele mais. Mudou de cor, mudou de cor. Ó, caramba. Acabou a água. Nossa. Acabou a água, pai. Shark Petal. Shark Petal. Fala, pirralhada! E aí, galerinha? Joinha, joinha, galerinha. Esse vídeo de hoje, ele é uma repostagem. Foram vídeos que nós tivemos que reeditar, galera, porque eles não estavam de acordo com a conformidade do YouTube pelas diretrizes da plataforma. Por exemplo, as embalagens do produto, galera, a gente não poderia estar mostrando. E no começo do vídeo, a gente sempre mostrava. Então, nós tivemos que reeditar e estamos repostando. Caso você já viu esse vídeo, não quer vê-lo novamente, quer pular pra um vídeo mais recente, Tudo bem, mas antes de sair, deixa seu likezinho. Galerinha, vocês que estão aqui no canal, desde o começo, o seu apoio foi fundamental. Foi essencial para nós chegarmos onde chegamos, galera. Ainda vamos crescer muito mais, se assim Deus permitir. Mas só com o apoio de vocês, galera. Sem vocês apoiarem, a gente não vai conseguir crescer. Então, deixa seu likezinho. Você que chegou aqui agora, você ainda não é inscrito, clica aqui em inscrever-se no canal. Só assim chegarão novas notificações de novos vídeos pra vocês. Na descrição do vídeo tem todas as nossas redes sociais. Vão lá, curtem as outras redes também. Beleza, galera? Um beijão pra vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Fique com Deus. Um beijo. Oi, Matheus. Oi, filho. Tudo bem? Bem que chegou um presente pra você. O que você acha que é? Um carrinho da Hot Wheels. Um carrinho da Hot Wheels? Nossa, mas esse é o que você mais gosta, hein, cara. Carro da Hot Wheels, hein? Eu gosto. Você gosta muito? Sim. Ah, então olha só qual carro que foi. Desce aí, desce aí, desce aí, desce aí, desce aí. Fala, eu tô lendo manual. Você tá lendo manual aí, filho? Sim. Então tá bom, tem que ler direitinho pra saber. Pra poder saber como que monta o brinquedo. Essa peça vai em cima. Primeiro. Essa peça vai aqui. Primeiro. Essa peça vai aqui. Ah, filho. Como é que é a musiquinha? Como é que é? Escreve no canal. E pra ficar legal. É isso aí, galera. Escreve no canal pra ficar legal, hein? Vai, você já tá montando? Olha, eu já estou montando. Já tá indo. Calma aí. Aí, galera. Terminamos de montar a pista. Olha que maneira a pista do Matheus, cara. Espera aí. Ainda não, filho. Espera aí. Calma aí. Aqui é onde a gente vai acionar a alavanca. Colocar o carro que ele vai fazer todo o trajeto. Espera, hein, Matheus? Isso. Coloca aí. Agora ainda não. Aperta ainda não, hein, Matheus? Deixa eu terminar de mostrar a pista aqui pro pessoal. Agora tá caindo. Tá caindo um pinguinho aí. Aqui nós enchemos d'água. Aqui também, que é a pista. Se ele cair aqui, que ele muda de cor. Vamos lá, ó. Olha o doutor aqui do laboratório. Vamos lá. Olha só o design dela. Que linda. Caramba, Matheus. Espera, filho. Calma aí. Ó. Tem um túnel aqui. Tem um túnel. Tem aqui, ó. Tem um túnel aqui, por aqui. O carro sai por aqui também. Pode sair. Ele vai ser lançado aqui. Ele pode sair por alguma das pistas. Pode ser essa. Ou pode vir pra cá, sair aqui. Ou, se der ruim, Se der ruim, Ele cai aqui. Então, calma aí, Matheus. Ainda não, Matheus. Então, vamos lá, galera. Ó. Vamos acionar aqui a cascata. A cascata. Que legal, Matheus. Uau. É aqui que aciona, ó. É aqui, ó. Aperta nesse botão aqui pra trás. Ô. Ih. Grudou aí. O que aconteceu? Não levantou aqui, Matheus. Tá caindo água nele. Tá caindo água nele. Ah. Ih. Caiu direto na água. Ih, tá mudando de cor? Será que tá mudando de cor? Será que tá mudando de cor? Vai ficar branco. Vai ficar branco, pai. Será que tá mudando de cor? Não. Tá mudando de cor. Vamos ver. Pra baixo. Eu tava puxando ele. Tá mudando de cor. Nossa. É o quê? Não. Ai. Ele ficou branco. Ele não mudou de cor. Por que será que não mudou de cor? Capotou lá dentro. E um, dois, três. E... Um, dois, três. E... Já. Ih. Deu ruim. O que aconteceu? O que que ele... Deixa mais uma vez. Presta aí. Ah. Vamos lá. Puxou. Apertou. Uau. E ele também tinha que sair uma vez aqui, ó. Eu acho que é meio que na sorte. Ele decide quando ele vai pra um lado e pro outro. Não é ou não é? Sim. Ué. Ele só tá saindo por aí agora. Vamos. Deixa eu jogar mais uma vez aqui. Deixa eu colocar ele aqui mais uma vez. Vai aqui. Vai que vai molhar aqui? Ó. Vai o quê? Tá. Não sei. Nossa. Olha aí, Matheus. Molhou até seu rosto. Ó. Nossa. Ele é muito veloz, cara. Mas é muito rápido. Aquele melhor do que é. Uau. Cadê? Não é isso. Aqui. Ah, vai. Coloca ele aí. Colocou ele aí. Uh. Vai lá. Uh. Sua vez de novo. Toda hora. Deixa aí uma vez aí, né? Desceu de ré. Bateu. Agora vamos colocar ele aqui, Matheus. Empresta. Pensa ele aqui. Puxou. Olha que não vai molhar. Está fechado aqui, ó. Está fechado. Nós vamos lançar ele aqui. Calma aí, Matheus. Calma aí, Matheus. Um, dois, três e... Não tá vendo. Uau. Coloca ele aqui mais uma vez. Vai dar. Tira ele da água. Tá molhando tudo aí, ó. Coloca ele aqui mais uma vez. Dá licença, Matheus. Tá. Tá, calma aí. Tá lá perto. Tá bom, calma aí. Dá licença. Deixa eu ver. Deixa eu ver, Matheus. Não. Olha lá, galera, ó. Então é o seguinte. O carrinho, pra ele mudar de cor, a água aqui tem que ser gelada ou uma água morna. A água, temperatura ambiente, só mantém ele com a cor. Tá vendo aqui? Agora ele já mudou a cor da frente. Oi, Matheus. A roda tá pra fora. A roda tá pra fora? Qual? Deixa eu ver. Ah, ele não passa aí? Pega o preto. Vamos pegar o preto, então. Água gelada ou morna. Se for morna, tem que pedir pro papai e pra mamãe deixá-la morninha. Não liguem o fogo. Não façam sozinho no fogão, tá bom? Use gelada. É mais fácil você usar gelada. Eu coloquei até uma pedrinha de gelo aqui dentro, ó. Pra manter ela. Tem uma garrafinha aqui com água gelada aqui. Do lado. Matheus. Bora então, Matheus. Ó, e aqui, ó. Nós colocamos outro carrinho aqui que é mais baixinho. Calma aí, Matheus. Não, não desce com ele ainda, não. Na hora que esse carrinho aqui, ele passar aqui, ele aciona a alavanca aqui. E esse desce, faz a volta e desce aqui. Enquanto esse aqui, ó, ele vai sair aqui, ó. Tcharam! Vai cair lá na outra pista. E vai molhar de água. E vai molhar de água? Então vamos ver. Então vai agora, hein? Ligou a cascata, ele sai água aqui e sai aqui também, ó. Por aqui. Eu posso ligar? Pode. Liga aí, então. Vai. Aperta pra baixo. Aperta. Isso. Muito bem. Deixa ligado. Vamos lá, galera, ó. Matheus ligou. O carro tá saindo. Olha. Meu Deus. Aqui, ó. A água bateu aqui, ó. Já mudou a cor dele, Matheus, ó. É água gelada. Vamos colocar mais. Mais uma vez, gente. Bora lá. Rápido. Antes que acabe a água. Cuidado aí, Matheus, pro carrinho não pegar na sua cabeça se ele sair da pista. Olha! Agora sim, Matheus! Ha, 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 ha! É, Matheus. Acabou. Ó. Acabou. Caramba, como é que ele ficou? Acabou. Olha só. Acabou. Acabou? E se a gente fazer o seguinte? Vamos mergulhar ele direto na água. Ó. Ih! Ele mudou tanto de cor, Matheus, agora. Água gelada. Água gelada. Água gelada. Olha, Matheus. Nossa! Ficou muito lindo, Matheus. Presta ele aqui. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal aqui. Uau. Calma aí. Deixa eu molhar ele mais. Mudou de cor. Mudou de cor. Ó. Caramba. Acabou a água. Nossa! Acabou a água, pai. Shark Petal. Shark Petal. Acabou a água. Olha que legal, filho. Que lindo que ele é. Olha só, cara. Acabou, pai. Olha só a cor dele. Como é que ele ficou bonito, cara. A manzinha da dessa cor, pai. Cara, ficou muito lindo, Matheus. Olha só. Uma cor laranja viva, bonita mesmo, tá? Olha só, cara. Que lindo. Acabou a água. Acabou a água. Acabou. Agora ele já mudou de cor. Ó. Vamos lá. Mais uma vez, então. Agora. Ó. Esse aqui vai ficar branco. Vai ficar branco? Não. Ele tava branco e ele mudou a cor pra essa cor aí, ó. Coloca ele aqui, filho. Vamos lá. Última vez. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Calma aí. Calma aí, calma aí. E o preto aqui, ó. Vamos colocar o preto. O preto aqui. E agora vai, hein, galera. Esse vai ficar rosa. Vai ficar rosa. Então vai. Um, dois, três e... Já. Olha, Matheus. Ficou maneiraça, hein, cara? Agora sim. Matheus. Ô, Matheus. Então, ó, Matheus, Matheus, você gostou? Sim. Gostou da pista da Hot Wheels? Então fala pra galera aí. Fala, galerinha. Deixa o likezinho aí. Sim. Deixa o likezinho aí que nós vamos voltar com mais vídeos. Valeu? Sim. Então fala aí. Tchau, galera. Tchau. Tchau. Valeu, galera. Fui. Fui.